Olá, estamos chegando com mais um plano de jogo e vamos aos destaques desta quinta-feira. Milhares de colombianos prestam emocionante homenagem às vítimas do voo da Chapecoense. Mercado do surf no Brasil fatura mais de 3 bilhões de reais por ano. O uso da bicicleta já faz parte da rotina da população de Passo Fundo. Vinho em busca de um sonho, voltam como uma lenda. Essa frase estava estampada em milhares de camisetas vestidas por torcedores colombianos que participaram da homenagem realizada ontem à noite no Atanásio Girardot em Medellín. Mais de 45 mil pessoas lotaram o estádio em uma cerimônia emocionante em memória às 71 vítimas do voo da Chapecoense. Desde o início da noite, milhares de colombianos lotavam o Atanásio Girardot e as ruas de Medellín. Os 45 mil lugares disponíveis no estádio foram preenchidos em menos de uma hora. Com velas, flores e faixas emocionadas, a torcida entoou cantos como que escutem em todo o continente e sempre recordaremos o campeão chapecoense. O verde das camisas de Atlético Nacional e Chapecoense foi um só. Houve também um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. A mobilização foi tão grande na cidade colombiana de Medellín que 55 mil pessoas teriam ficado do lado de fora da arena. A homenagem às vítimas do acidente foi organizada pela Prefeitura de Medellín e pelo Atlético Nacional. A cerimônia começou uma hora antes do horário em que seria realizada a partida de ida da final da Sul-Americana entre o Atlético e a Chapecoense. Quase no final, os jogadores do clube colombiano foram a campo em silêncio. A solidariedade do povo colombiano emocionou o mundo inteiro. O mercado em ascensão no Brasil é o do surf. O setor fatura mais de 3 bilhões de reais por ano. Um mar de pranchas, dos mais variados estilos. Quilhas para todas as manobras e a roupa certa para cair na água. Para mergulhar nesse universo, encontramos o Wellington, surfista profissional há 10 anos. O que mais chamou a atenção dele foi essa prancha de madeira, a alaia. Ela é considerada a avó das pranchas, a primeira usada no Havaí. Um conceito que pega onda até hoje. Você jogar o peso aqui na frente, a prancha ela roda. Se você forçar um pouco na rabeta dela, ela não vai rodar. Você vai ter o controle dela. Por causa dessa parte aqui. Já esta prancha tem a longarina de carbono no centro. Tem que usar isso aqui para a prancha não quebrar. E fica uma prancha muito mais flexível do que uma prancha que tivesse uma longarina no meio. Um detalhe que faz dela uma prancha para lá de especial. Uma prancha dessa deve estar custando uns R$ 1.800 a R$ 2.000. É caro? Para mim seria caro. Gostaria de ter uma dessa? Ah, muito. É a prancha do sonho. É? Opa! Se a feira está repleta de novas tecnologias que criam pranchas cada vez mais específicas em matéria de surf, ainda não há nada que substitua a mão do homem. É esse ofício artesanal do shaper que dá a alma à prancha. Nesses últimos 12, 10 anos é que as pranchas estão sendo feitas para o computador. Mas a arte em si de usar uma plana, de cortar um bloco com precisão, ainda é a alma do negócio. Ainda é a mão humana que faz. Ainda é a mão humana que faz. A arte. O surf agora é esporte olímpico e entre os campeões mundiais estão brasileiros como Gabriel Medina e Adriano Souza. Novidades que impulsionam o esporte e os negócios. Hoje o Brasil já movimenta R$ 3 bilhões por ano no mercado de surf no todo. Então a mesma coisa que aconteceu com o Guga na época do tênis, que todo mundo começou a jogar tênis, você está vendo também o esporte crescer, tanto o profissional como o hobby. O uso da bicicleta já se tornou parte da rotina da população da cidade de Passo Fundo. Ela é utilizada como meio de transporte, para lazer e também como exercício físico. É o que você confere na reportagem da UPF TV. Para dar uma volta e passear ou simplesmente para fazer algum tipo de exercício físico. Inicialmente, essas eram as principais utilidades das bicicletas compartilhadas em Passo Fundo. Mas com o tempo, as pessoas passaram a utilizá-las como meio de transporte. São 10 estações interligadas, com 10 bikes em cada uma delas. A população abraçou a ideia, né? Nós temos hoje mais de 17.700 pessoas cadastradas no programa. E tem um programa que realmente é um embrião, é um início, né? Mas nesse tempo nós já tivemos mais de 44 mil viagens, contando das pessoas que pegam a bicicleta para fazer o seu deslocamento. Então, é um número significativo. O programa estreou em maio e tem agradado a população. As pessoas usam as bicicletas principalmente para trabalhar, mas também não deixam de lado o lazer e a saúde. Nós temos em torno de 40% a 50% das pessoas que utilizam, que é de um salário a dois salários mínimos. Então, é realmente uma população trabalhadora, né? Em torno dos seus 20 a 30 anos, nós temos em torno de 30% de utilização. Então, é a pessoa que está realmente no dia a dia, no trabalho e precisa da bicicleta como esse meio de transporte. Para que que tu mais usa? Assim, para deslocamento, para lazer? Deslocamento, lazer. Dá umas voltas, pelo centro, dá uma passeada. Esses dias eu precisei vir lá do Boquerão e dizer, ah, não vou pegar um ônibus, porque tu for ver as paradas e a duas só. Mas eu peguei a bicicleta, acho que em cinco minutinhos eu estava aqui de volta, larguei e fui aqui para dentro, no meu destino. Eu não uso particularmente, mas acho bem interessante e bem legal, né? Para o pessoal que precisa, muitos precisam, né? Muitos às vezes vão para casa e precisam da bicicleta e para o lazer mesmo. E hoje em dia, com a correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo de praticar algum tipo de exercício ou não tem tempo para ir para a academia. E aí aqui a gente pode pegar qualquer hora, né? É muito mais prático, a gente gasta menos, é muito mais interessante e mais saudável. Isso aí, pedalar pode significar saúde, economia e sustentabilidade. A gente vai um rápido intervalo e já volta. Você acabou de ver aí imagens dos milhares de colombianos que estiveram ontem à noite nas ruas de Medellín, homenageando as vítimas do voo da Chapecoense. Muito bonito. E agora a gente recebe aqui o atleta da Fevale, Guilherme Scolari. Ele que foi escolhido como atleta destaque de 2016 pela Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Guilherme? Prazer em te receber aqui novamente. Tudo bem, muito obrigado. Prazer é meu, né? E mais uma medalha que está carregando aí no peito. Mais uma medalha de reconhecimento, né? Como é que foi essa premiação? Conta pra gente. Primeiro, parabéns por mais esse reconhecimento. E como é que tu chegou a essa medalha? Como é que foi o critério? Muito obrigado, né? Primeiramente, essa medalha é concedida aos atletas do Rio Grande do Sul que têm excelentes resultados durante o ano, né? E mais um ano na minha categoria eu tive o prazer de poder ser contemplado com essa medalha que representa que eu tive excelentes resultados ao decorrer do ano nas competições a nível nacionais e estaduais. obtendo premiações nas campeonais estaduais, campeonais universitários, entre outros, né? E esse é uma forma de reconhecer os atletas aqui do estado, né? Quais são as tuas modalidades no atletismo, Guilherme, pra quem está acompanhando agora? A minha principal modalidade é 4 metros com barreira, mas eu também faço 110 metros com barreira, né? São minhas duas principais provas dentro do atletismo. E o que representa pra ti, né? Pro teu futuro como atleta e o teu presente também é esse reconhecimento de uma federação reconhecida na área do atletismo. Bom, pra mim representa que o trabalho que eu venho fazendo ao decorrer dos anos, né? Tá dando resultado, o que é muito satisfatório pra mim e que isso me incentiva a cada vez melhorar minhas marcas e poder buscar novos ares, né? Buscar competições mais importantes e melhores, né? Claro. Tu és atleta da Fevale e ao longo de 2016 tu conquistaste 16, ou melhor, 14 medalhas. É bastante medalha, né, Guilherme? É bastante medalha. Conta um pouco quais foram as premiações aí com essas medalhas. É, bastante medalha, né? Pra um ano, né? Teve um ano bastante extenso de competições, mas eu conquistei medalhas no Campeonato Estadual aqui do Rio Grande do Sul, no Campeonato Universitário Os Gaúchos. Aqui também fui campeão no 400 metros com barreira em ambos campeonatos. Participei de algumas rústicas também, que eu participei, também consegui algumas premiações. Participei de copas, copas que tem durante o ano, que eu consegui também, tudo nas provas de 400 metros com barreira e 110, né? Eu consegui essas medalhas, foram um desses campeonatos. Sim, tudo isso através da Fevale. Qual é o apoio que a universidade te dá e há quanto tempo você está trabalhando junto com ela? Sim, tudo representando a Universidade de Fevale, né? Eu tenho o apoio deles faz três anos, desde 2013, 2014, quatro anos, na verdade, faz. E o apoio deles é uma bolsa de incentivo ao estudo pra mim poder fazer a graduação, que é de fundamental importância pra mim, pra mim poder estar cursando e me formando profissionalmente, além do esporte, né? Claro. E em paralelo ao esporte, Guilherme, tu consegue viver só do esporte? Tem outras atividades em paralelo que tu faz? Tu falou que tu é estudante. O que que tu estuda? Tu trabalha? Só pra gente conhecer um pouquinho como é que é a vida de um atleta brasileiro e o que rala. Sim, sim. Por exemplo, meu dia a dia, digamos, né? Pela manhã eu trabalho, tenho emprego pra... E daí à tarde eu tenho a carga horária de treinamentos, todo de segunda a sábados. E a parte da noite eu estudo, né? A semana inteira. Então eu consigo conciliar o esporte com o trabalho pra poder me manter, né? Sim. E conseguir estudar, ainda me profissionalizar. Que bacana. E pra 2017, a gente já tá encaminhando pro fim da entrevista, quais são os planos na área do esporte? Já tem algum calendário do atletismo? Bom, o calendário ainda não saiu com o calendário oficial pro ano de 2017, mas é um ano que eu almejo muitas melhorias na minha prova, melhoria de resultados nela. Pretendo atingir o índice pro Troféu Brasil e poder representar a Universidade Fevali num campeonato a esse nível, né? Que é o Troféu Brasil, que é o principal campeonato brasileiro. E pegar, quem sabe, né? Poder estar entre os melhores desse campeonato. Esse é o meu principal foco no momento pro ano seguinte. E continuar estudando, né? Tu é estudante de quê mesmo, Guilherme? E de engenharia de produção. Bem diferente da tua área, né? É, mas é a área que eu gosto. É que tu gosta. Que eu me identifiquei. E vai conseguir conciliar em 2017 como fez esse ano. Claro, pretendo conciliar e vai dar tudo certo. Tá bom. Parabéns por mais esse reconhecimento. E volta aqui de novo pra contar, pra nos trazer mais medalhas aqui no Plano de Jogo. Pode deixar. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Lembre que você pode acompanhar também o Plano de Jogo pela internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Plano de Jogo Apoio Cultural SESC A força do Sistema Fecomércio ao seu lado.